Boas-vindas a todos, nós estamos aqui muito agradecidos, eu falo em nome da Aliança Municipal Espírita e do Departamento de Atendimento Espiritual do Nordeste, que o coordenador é a Edna que está presente. Muito obrigada pela presença e quero registrar também nosso agradecimento ao Getaralbídeo Teixeira, na pessoa que está aqui conosco, dentro do Centro de Atendimento também, que seria a sessão desse espaço. Então nós vamos iniciar agora com uma leitura, e eu fui sorteada com uma leitura para nós aqui, que é a leitura Viver em Paz. O livro é fonte de livro. Dá para eu chegar lá? Dá para eu chegar lá? Dá para eu chegar lá? Viver em Paz. A mensagem de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 12. Mantente em paz. É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, e, utilizando-te a maneira de viver, entretanto, podes avançar no teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Depois de você bem, você já fica preparado. Você já fica preparado aí, né? 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 No lugar e na posição que lhes deserce. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem, aflitos ou desesperados, coléricos ou desabritos, trazem chaves ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância. Não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Únge-te de piedade e prenda-lhes os excessos do ser e dedicarás em todos eles crianças espirituais que se sentem trajadas ou contundidas. Uns a pinçam, outros choram. Ajuda-nos enquanto podes. Facilitando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente e o seu problema. Recorda-te que a natureza sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-se necessário. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvaiados, nos conflitos abertos, a terra sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de todos. Eu queria convidar de novo para fazer a prece e salva a nossa. Boa tarde a todos. Boa tarde. Sejam muito bem-vindos a nossa casa, Valdir Teixeira. E nós agradecemos a AME por esse trabalho tão bonito que tem feito ao longo desses anos. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecer por esse encontro, por essa doutrina que tanto nos ilumina, que tanto nos esclarece. Que a espiritualidade maior aqui presente possa iluminar nossos corações, fazendo que sintamos a presença do Pai aqui entre nós e que essas luzes sejam derramadas e estendidas a todos que sofrem nos leitos de dores, nos orfanatos, nas penitenciárias, enfim, a todos os nossos irmãos que sofrem de alguma forma. Que nesta tarde gostamos aproveitar ao máximo as lições que serão nos passadas e que possamos aprender a acolher a todos que adentram a casa espírita em busca do meritivo para as suas dúvidas, em busca de esclarecimentos e que eles possam sentir acolhidos em todas as casas espíritas e em todas as religiões. Que a sua paz, Mestre Amado, seja conosco hoje e sempre. Assim seja. Assim seja. Obrigada, senhora. Então, gente, só um minutinho, eu vou explicar para vocês a dinâmica do nosso evento. A gente sabe que nós todos os espíritos gostamos muito de conversar, de bater papo, né? Mas hoje o tema é atendimento para a terra. Então, nós vamos fazer o exercício do ouvir. Né? Infelizmente, o tempo é curto. Então, para a gente aproveitar o máximo... Quais são as alas que você quer que arruma? Essa aqui, eu já coloquei 20 cart... Se pudesse colocar mais umas duas ou três carteiras aqui, e a Charles para colocar umas... 40, 50 carteiras lá. Acho que 40 dá. para falar para nós, né? Uma teoria. 40 só. E no segundo momento, nós vamos falar sobre o artigo e a cadeira. Então, nós não vamos abrir o momento para perguntas, tá? Um espaço para perguntas nesse momento. Depois, nós vamos ter o momento do lanche. São só 15 minutos. E nós vamos dividir em três salas. A maior parte vai ficar aqui no auditório. Uma parte vai dirigir a sala ao lado e a outra lá em cima na sala Charles Pierre. Ao final das explicações aqui, eu vou falar quem vai para onde, tá bom? Então, assim, nesse momento, nessas salas, nós vamos estudar três casos e aí sim nós vamos ter alguma oportunidade para debater, para tirar dúvidas e as dúvidas que porventura permaneceram, vocês podem estar caminhando por cima da mesa e se tiverem e-mail, nós vamos estar retornando com o maior carinho. Tá bom? Combinado? Então, tá bom. Então, nós vamos agora ouvir o Jorge que vai falar para nós sobre recepção. Entendeu? Viu, Jorge? Você quer isso? Pode ser. Sim. Obrigado. Boa tarde. Com muita satisfação que a gente aqui está, e que a gente possa ter uma tarde muito proveitosa e que a gente possa trazer a mensagem que esteja de acordo com o Evangelho de Jesus e com o esclarecimento que a doutrina espírita nos dá. nós vamos falar inicialmente da recepção. Aí, em seguida, a Edna vai falar sobre atendimento fraterno. Como é um... nós vamos abordar num tempo mais curto, nós vamos procurar pegar os itens mais importantes. E é muito importante aquilo ali que está colocado para a gente. Vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei. Então, o nosso Mestre Jesus já falava isso nos ensinando. O que hoje nós consideramos como atendimento espiritual dentro da casa espírita são aquelas tarefas todas ali. Certo? Então, nós vamos começar do lado direito ali, atendimento fraterno pelo diálogo, explanação do evangelho à luz da doutrina espírita, atendimento espiritual pelo passe, irradiação, evangelho no lar e no coração, implantação do evangelho no lar, visita aos lares, presídios e outros e o nosso tema que é recepção. É lógico que as casas espíritas têm as suas especificidades, né? A gente está considerando isso como atividades para o atendimento espiritual. Não significa que a casa espírita vá considerar dentro das suas atividades a mesma divisão, certo? Conceito. recepção. O ato de receber aquele que chega na casa espírita baseado, né? Essa recepção ela é baseada nas ações do Cristo contidas no seu evangelho na Boa Nova. O que que cabe ao recepcionista? O recepcionista é aquele que vai receber primeiramente aquele visitante ou que a gente pode chamar também de recepcionado, né? Valorizar integralmente quem chega, eliminar distâncias ou se colocar numa posição superior. Importante ouvir, buscar, conhecer o motivo que traz aquele nosso irmão ou nossa irmã à casa espírita. oferecer os recursos que a casa espírita dispõe para atender o recepcionado ou visitante na sua necessidade. Então isso é muito importante. Essa parte da recepção ela é extremamente importante. Bom, então nós vamos pegar nosso querido Emmanuel, ele vai dizer para a gente lá no roteiro, em roteiro, na obra roteiro, que no turbilhão dos conflitos que asfixiam as melhores aspirações do povo, é necessário, sejamos o apoio fraterno e providencial de quanto se colocam em busca de um roteiro para as esferas mais altas. ele já nos dá a dimensão da importância do trabalho. Bom, se a gente for separar em etapas, a gente vai dizer lá de forma geral duas grandes etapas. A primeira é receber, a segunda é encaminhar. o que que é receber? Acolher. Vamos acolher nosso irmão, nossa irmã, ouvir, como dizia antigamente, nós temos dois ouvidos e uma boca, não é isso? Então, ouvir. Porque muitas vezes a gente fica preocupado em já resolver a situação. Vamos ouvir primeiro, não é? e orientar. Orientar a pessoa que chegou. E aí, nós vamos encaminhar. Seria muito bom, não é? Que, caso haja necessidade, a pessoa encaminhe, vá junto com a pessoa que chegou até o destino. Às vezes, não é possível com as orientações, mas com orientações boas. direcionar o recepcionado sempre que necessário. Então, a pessoa que vai estar na recepção, ela já tem que ter uma boa ideia da casa. Nós vamos falar sobre isso depois. E vamos pegar lá em Paulo, em Hebreus, capítulo 13, versículo 2, nós vamos pegar lá o seguinte, não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns não o sabendo hospedaram anjos. Perfil do recepcionista. É muito simples, não é muita exigência, não, vocês vão ver, não é? Estão vendo lá? Tem muita exigência? Ou não? Conhecimento doutrinário, doutrinário evangélico sólido, conduta moral segura. Envolvimento e comprometimento com as tarefas da casa espírita. Treinamento adequado para a tarefa que vai executar. Importantíssimo. Reciclagem periódica. Nós que estamos nas tarefas das casas, há uma necessidade de reciclarmos, estarmos sempre reciclando, isso é importante. Participação nas atividades e nos grupos de estudo da casa espírita. Conhecimento das normas da casa espírita, estatuto e regimentos, pelo menos de uma forma geral. Conhecimento dos órgãos e das atividades do movimento espírita. Também seria bom, desejável. Mas nós vamos ver que a pergunta que fica para a gente, eu não tenho todos esses, tudo que é necessário, esse perfil, eu não disponho ainda de todos. Alguns eu ainda tenho relativamente uma grande dificuldade. Aí vai só uma pergunta, então eu não posso ser recepcionista? Posso? Posso. Mas, aí nós vamos pegar Kardec, né? O que Kardec vai trazer para a gente? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Aí está a chave. Essa é a nossa chave. É o nosso esforço, né? O nosso esforço diário para domar estas más inclinações. Como que é a dinâmica da tarefa? Então, normalmente, o recepcionista vai se posicionar na entrada da casa, se a casa tiver mais de uma possibilidade de entrada, vai ficar, né? Aí teria que se posicionar de uma forma adequada. E, o que vai acontecer? Ele tem que estar atento às situações, ele tem que encarar a tarefa com simplicidade, com coração sincero, ele tem que estar disposto a doar seu trabalho, né? não prometer soluções imediatas, tratar com honestidade as questões que vierem para ele. Nos casos em que ele se sentir, que ele sentir que ele necessita de um conhecimento maior ou de uma ajuda, procurar essa ajuda. É melhor do que dar respostas, muitas vezes, não condizentes, né? Ou buscar resolver alguma coisa de uma forma que, às vezes, possa não ser mais adequada. Evitar comentários contra grupos irmãos nossos de outras crenças religiosas. Nosso objetivo não é esse. Né? Nosso objetivo não é esse. Todos estão no trabalho, sabemos de grupos muito sérios em outras agremiações religiosas, então, nosso trabalho não é esse. Administrar o tempo de atendimento para que ninguém seja privilegiado. Muitas vezes, aparece um número de pessoas maior, então, ele tentar administrar da melhor forma. Ser amável cortês, sorrir. Já pensou? A pessoa chega pela primeira vez na casa, a pessoa está lá, não fala nada, fica com a cara fechada, responde monossilábico, né? Aqui, a casa de Albino Teixeira? É. Né? Será que eu posso subir para o salão? Sim. Né? Isso aí já é um impeditivo, né? evitar excesso de intimidade, Usar da fraternidade, né? Aí tem uma linha tênue, né? Comunicar-se de forma clara, objetiva, as dúvidas com paciência, zelar pelo silêncio do ambiente, né? vestir-se adequadamente, a questão da higiene corporal, né? Aprender a lidar com as críticas, porque nós, nas tarefas, nós temos que estar cientes de que muitas vezes somos observados e às vezes sem perceber, estamos em erro, fazendo algumas práticas que não são adequadas, não é? Mas a gente normalmente não gosta que sejam, que nos deem observações, né? Mas isso é para qualquer tarefa. Ter disciplina, assiduidade no cumprimento dos horários. Nosso trabalho é importante principalmente para nós, para cada um de nós. As casas espíritas não necessitam do nosso trabalho, nós temos que inverter isso. Nós necessitamos das oportunidades de trabalho que são oferecidas pelas casas espíritas. Se a gente raciocinar dessa forma, é porque a gente às vezes não raciocina dessa maneira. Essa é a forma correta de raciocinar. Avaliar sempre a execução da tarefa, indicando acertos, oportunidades de melhoria. Qualquer tarefa, hoje, por exemplo, ao final, vocês vão fazer uma avaliação do trabalho. E é importante a gente saber a opinião para que na próxima vez a gente possa corrigir as falhas, os erros, e também entender as virtudes que o trabalho tem. E, por último, dentro dessa dinâmica, isso ali é muito importante. Olha lá, sua tarefa não tem substituto. Se a gente olhar essa frase dessa forma aqui, se eu não for, ninguém vai fazer a tarefa. É assim que acontece? É? Não. isso aí está querendo dizer que essa tarefa é intransferível. Ela é minha. O plano espiritual se movimentou, acreditou que naquele dia, naquele horário, estaria ali na recepção. Se movimentou para isso. Não é? Bom, aí existe uma sugestão de trabalho. A casa, cada casa, cada centro espírita, vai verificar a melhor forma. Não é? Apenas uma sugestão para o trabalho de recepção. Um coordenador para estruturar, capacitar e coordenar as equipes de recepção para cada reunião ou atividade. Tarefeiros escalados em número adequado para demanda. E, muito importante, que essa equipe esteja integrada com as outras atividades da casa. Principalmente, as atividades de atendimento espiritual. São aquelas que nós falamos ali no começo. Está certo? Importante, a recepção deve estar presente em todas as atividades desenvolvidas pela casa espírita. Nesse ponto, a gente entende que ainda nós precisamos melhorar se a gente considerar irmãos de outras agremiações religiosas, em que você chega e você já é recebido. Você adentra a casa religiosa, você já é recebido. E aí, algumas reflexões para a gente. Emmanuel, lá na revista Reformador, em janeiro de 1951, ele diz para a gente o seguinte, a casa de espiritismo evangélico, por mais humilde, é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Herculano Pires, lá na obra O Centro Espírita, ele diz para a gente o seguinte, é muito interessante o que o Herculano Pires disse para a gente alguns anos atrás, se os espíritas soubessem o que é o centro espírita, quais são realmente a sua função, a sua significação, o espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. O mesmo Herculano Pires traz para a gente o seguinte, no desempenho de sua função, o centro espírita é, sobretudo, um centro de serviços ao próximo, no plano propriamente humano e no plano espiritual. Essa citação do Emmanuel também é muito importante. Olha só, de quando em quando, aqui e além, por vezes, aparece determinado obreiro do bem que acredita, que se acredita capaz de agir sozinho. No entanto, em breve tempo, reconhece a própria ilusão. O Criador articulou a vida de tal modo que ninguém algo constrói sem a cooperação de algum. E vai mais. Numerosos companheiros estão convencidos de que integrar uma equipe de ação espírita se resume em presenciar os atos rotineiros da instituição a que se vinculam e resgatar singelas obrigações de feição econômica. mas não é assim. O espírita no conjunto de realizações espíritas é uma engrenagem inteligente como deve funcionar em sintonia com os elevados objetivos da máquina. E finalmente vamos relembrar nosso querido doutor Berger de Menezes ele diz imprescindível que nos unifiquemos no ideal espírita mas que acima de tudo nos unamos como irmãos. como a Isabela já nos disse nós é essa parte a gente não vai ter como né dialogar mas nas dinâmicas será possível que a gente né alguma dúvida e mesmo se não for na dinâmica vocês tem ali né o contato depois a gente até deixa de novo né Isabela contato tanto da regional nordeste a diretoria né com a com a Edna quanto do nosso departamento lá de atendimento espiritual queria agradecer muito a vocês pela atenção e eu passo a palavra agora para para a Edna e eu acho que nós ganhamos as minhas tchau